Esse projeto nasceu de uma certeza, e a nossa certeza é que, para o FMG, a democracia é um valor inegociável, sempre foi inegociável. A história mostra isso. Base da liberdade de cátedra, da livre manifestação de ideias e divulgação do pensamento, da autonomia universitária e do respeito incondicional ao Estado de Direito, dimensões que compõem o etos da nossa comunidade universitária. Então, foi inspirado nesses valores que nós criamos esse programa. Eu quero agradecer a cada um dos que estiveram presentes, estão presentes nesses projetos, nesse programa e nessa jornada de formação cidadã em defesa da democracia. Em nome do Supremo Tribunal Federal, que convidou e teve imediatamente universidades e, logo de pronto, ao FMG a comparecer e compartilhar este projeto de transformação pela informação correta de todos. E, por isso, chegamos à conclusão que era preciso formar e informar até sobre a desinformação, porque assim se defende, ou se torna possível defender a democracia, que não é nem tarefa simples, nem tarefa de momento e, principalmente, não é tarefa desnecessária nem facultativa. A UFMG, nesses dois dias, reuniu um grupo de pesquisadores e estudantes muito engajado, muito empolgado para discutir o tema da desinformação. Mas, muito mais do que isso, nós estivemos juntos para pensar estratégias de articulação, para que possamos, como universidade, enfrentar de forma cada vez mais efetiva as mazelas sociais que a desinformação, o negacionismo científico e os discursos de ódio têm nos trazido. E foi muito empolgante ver a abrangência dos trabalhos desenvolvidos na universidade, visando o combate à desinformação, na ciência política, no direito, na computação, na educação, na comunicação, na ciência da informação, na medicina, na microbiologia e nos mais diversos campos do saber. Afinal, o negacionismo científico e a infodemia têm consequências muito práticas na vida das pessoas. Nossa primeira jornada já deu uma dimensão do quanto temos para aprender e do quanto podemos colaborar uns com os outros em discussões que vão muito além de temas centrais, como a própria democracia e o sistema eleitoral, os algoritmos e a regulamentação do mundo digital, que também foram pautas de nossa jornada. Então, o que nós estamos vivendo e a gravidade e o desafio é que a informação é imprescindível para nós sermos livres. A mentira, a contrariedade aos fatos não pode ser tolerada, mas a camuflagem, a montagem, ela opera no sentido inverso, pratica o autoritarismo com a anuência que aquela pessoa acha que é o exercício da sua liberdade. E como eu não posso falsear com a liberdade do outro, porque essa é a garantia da minha, esse é o desafio. Não é um desafio pequeno que nós temos pela frente, porque nós queremos seres humanos mais fortes, mais livres e solidários. No combate à desinformação, não basta mais informação. A UFMG acrescenta, precisamos de mais formação, uma formação cidadã e que defende a democracia. Esperamos que outros projetos se juntem a esses que já estão em andamento, formando um robusto movimento de formação cidadã pela democracia, neste momento em que ela se encontra ainda ameaçada, aqui em diversas partes do mundo. Ela precisa de nós, a democracia precisa de nós. E nós precisamos dela para a construção de um país melhor, mais justo, mais equânime, que tem por base o bem-estar de todo o seu povo. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto